Então, eu nasci em 1950, e a minha mãe, quando eu nasci, ela já tinha duas filhas. Eu sou o terceiro da família. Nesta fase, as crianças eram, que nem eu, que não caminhava ainda, eram enfaixados. Uma faixa larga em todo o corpo, e ficava de pezinho, com as mãozinhas amarradas, todo enfaixado, cagava e mijava, ficava o dia inteiro assim. Era uma loucura. E numa dessas aí, a minha mãe arrumando as minhas irmãs, o que que aconteceu? A minha mãe dizia, pega essa criança, e era um pedacinho de madeira, pedacinho de madeira, e todo enrolado, só mexia mal e mal o pescoço, e dizia, leva esse guri pra lá, que eu vou arrumar a azuria. E aí, meu pai saiu no meio da granja, uma granja, era uma pocilga, nem era granja, era uma pocilga. Em 1950, eu devia ter dois meses, três, essas são histórias. Não participei disso como ouvinte, nem me lembro. E aí, as porcas misturadas com os porquinhos, dando de mamar, três, quatro porcas junto, uma teta começou a espirrar leite, e eu choramingando no colo do pai. O que que o meu pai acabou fazendo? Viu o leite espirando da porca? Foi lá e me mandou mamar. E ele fez isso um dia, fez isso dois ou três dias depois, fez de novo. Aí, dois, três dias depois, fez de novo. Cada vez que ele voltava pra casa, a minha mãe levantava. Não o sutiã, porque na época não tinha sutiã, meu amigo. Olha do tempo que eu tô falando. A minha mãe não usava sutiã, era um vestido, uma blusa, puxava pra cima, metia a teta na boca do cara, que era eu, e mamar, que era bom, não mamava. E aí, a mãe perguntou pro pai, mas Reinaldo, o que que tu tá fazendo com esse guri? Que toda vez que tu sai com ele, ele volta, ele não quer mamar. Aí, o pai, no primeiro dia, não falou nada. Na segunda vez, o pai disse, ele mamou numa porca. A minha mãe fingiu que não o viu. E a terceira vez, o pai repetiu, e ela ouviu. E ela passou a mão numa tesoura, e atirou a tesoura no meu pai pelas costas. Que se ela acerta o pai, eu acho que ele tinha furado as costas do pai. De tão brava que ela ficou. E ela disse, nunca mais tu vai levar meu guri junto. Mas, é uma história. Jamila? Genial, genial. E aí E aí E aí